Ui, Matildona, velho. Matilda é bom, hein? Nossa senhora, Matilda é bom, velho. Então, essa é a parada da skin. Eu peguei a skin do Granger. Nossa, mas só eu peguei esse bicho no lugar de uma Matilda, né, velho? Pelo amor de Deus. Pede a carniça pura, meu Deus. Caralho, mano. O cara joga de Hylos, mano. Meu Deus, mano. Ô, mas eles são do I. Eles têm um plano, hein? Eles vêm de Vitória, eu acho, hein? O cara de... Ó, é o poder dos animais. Porque se você para pra pensar, pensa comigo, mano. É matemática simples. Você é duro. Você e seu amigo, mano. Aí vocês pegam o Hylos, Iretel e o Tigre. Então, pra entender a vantagem numérica da coisa, aí, mano... Três é melhor que dois, entendeu? Aí a Iretel, quando tá morrendo, mano, ela tá em cima do Leonzinho. Aí o Leonzinho vai morrer, mano. Ela pula pro Hylos. Entendeu? Então, quem bate de perto, toma dano do Hylos. E de longe, a Iretel bate de longe, mano. Caralho, meu Deus. Pegaram a estratégia deles, mano. Defeat.